Não conhece, então venha conhecer Alemak, VTR, DIGA SCT É o WG Splash Funk, tá bom? Diretamente é, Restore de Lovefuck Vamos tentar os malas, que a firma tá forte Com as garotas top, no jet de Amarok Conjunto de time, e o pisante ao like choque O cordão de ouro, e o bijete do São Jorge Vamos tentar malote, virou rotina pros molecote A firma tá forte, hoje eu estourei no norte Pras garotas top, hoje eu vou bancar Ciroc Deixa elas loucas, lá em cima do camarote Vem gata, se envolve, hoje é seu dia de sorte Hoje tu que escolhe, que é Triton ou Amarok Tu diz como pode ter, esses garotos tão jovens Tão forrado de malote, oi papo de estouro no norte Tão forrado de malote, papo de estouro no norte Tão forrado de estouro no norte Vem gata, se envolve WG Splatfuck, copia não Alemar que no beat, só Vem gata, se envolve Diretamente é, Restore de Lovefuck Vamos tentar os malote, que a turma tá forte Quase garota top, num jet de Amarok Conjunto de time, e o pisante ao like choque O cordão de ouro, e o bijete do São Jorge Vamos tentar malote, virou rotina pros molecote A firma tá forte, hoje eu estourei no norte Pras garota top, hoje eu vou bancar siroque Deixa elas loucas, lá em cima do camarote Vem gata, se envolve, hoje é seu dia de sorte Hoje tu que escolhe, quer tritão ou amarote Tu diz como pode, esses garotos tão jovens Tão forrado de malote, oi papo de estouro no norte Tão forrado de malote, papo de estouro no norte Tão forrado de malote, oi papo de estouro no norte Vem gata, se envolve Olha a marca no beat Só Vem gata, se envolve Diretamente é Reptos Lovefuck WG Splatfuck Copiar não Tchau 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 Tchau